Hoje eu vou jogar aqui com o Suzano O, mano, literalmente, cara, eu consegui, galera, naquele evento ali e tudo mais, eu fui tão ansioso que eu nem filmei pra vocês, véi, mas eu peguei aqui também o Suzano O, véi, que da hora, mano, gente, literalmente a armadura do Sasuke aqui do Suzano, e eu também tenho aqui nada mais nada menos que, calma, calma, deixa eu mostrar, se você clicar eu vou mostrar, eu tenho o Suzano, mano, então é perfeito isso, vamos jogar com o nosso Suzano, com o nosso efeito de KO, né, que, tipo, a gente comprou no vídeo das 11 e nem conseguiu usar e tudo mais, E também, mano, com essa parada nova aí do Block Man Gold de câmera de combate, sei lá o que, câmera de abate, eu vou falar câmera de kill, sei lá, mano, é muito irado, gente, bom, vamos que vamos, ganhar essa parada aqui que o pai tá pique do pique e, infelizmente, jogar pelo amador, né, mano, fazer o que, eu vejo se achou uns inscritos aqui pra me carregar na parada e tudo mais, e, mano, eu vou fazer o seguinte, será que tá vendendo aqui, tipo, armadura de diamante? Putz, 150 de recupo, é tenso, hein, eu até compraria armadura de diamante, mano, ah, sei lá, vou comprar isso aqui, pronto, Eu não tenho o que gastar, eu fico comprando umas bobeiras, tá ligado? Sei lá, mano, é skin Ah, e uma coisa muito importante, cara, vocês aí que conhecem Block Man Gold e sabem de Block Man Gold, por que que eu não tô subindo nesse rank aqui, velho? Eu tô comprando tudo nesse jogo, tudo que é item, tudo que é skin, e eu não subo, cara, não é possível, velho, não é possível Tá nesse valor aqui há muito tempo já, velho, se você souber o porquê, comenta aí, e, ó, só que a zica é do Pantone Nelson e curte Naruto, vai deixar o like nesse vídeo Bom, vamos usar nosso Suzano e, ah, que droga, não tem full diamante, cara, eu vou ter que conquistar, o problema é que eu vou ter que jogar no modo solo, cara, e isso vai ser meio complicado, jogar sozinho no emulador, ah, 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 é isso, gente A nossa meta aqui, então, é ficar full diamante e invocar o Suzano completo do Sasuke Só que pra isso, cara, a gente tem que se virar no emulador, velho, e também pra se virar no emulador, a gente precisa quebrar umas camas aqui, principalmente do meu lado Se eu quebrar a cama do meu lado aqui, gente, é quase certeza que a gente já fica um pouco mais tranquilo no game Então vamos lá, velho, nossa, olha esse efeito de espada, é muito irado, velho, cê é louco, ele é muito zica Não, juro, é zica do Pantone Nelson, galera, não tenho o que falar não, velho, vamos fazer aqui nosso full gold, pelo menos E em busca, né, do nosso esmeralda, né, do nosso item, tô jogando no modo solo no emulador, cara, isso aqui vai dar uma porcaria Ó, sério, galera, tô me esforçando muito pra trazer block mengol pra vocês, cara, tô tipo assim, queimando minha língua, eu odeio jogar no emulador Então, por favor, mano, dá valor aqui no senhor Pedro, tá? Dá o joinha aqui, é zica do Pantone aí, não cai seu dedo, tá bom, gente? E eu tô pensando em fazer live amanhã, vamos ver, domingão, não sei, se tiver muito like aqui, eu posso pensar Tô pegando esmeralda pra gente invocar o Suzano completo e eu nem reparei ele na moldura como que é, velho, mosquei Mas tudo bem, cara, tudo bem, vamos aqui, vamos, pega as paradas aqui, tá, já tamo com quantas? Seis, é, acho que já dá pra fazer, né? Não, não dá, eu preciso de mais duas esmeraldas, velho Aí sim, gente, eu botei o Suzano completo no block mengol bad wars, mano, sim, calma aí, deixa eu vir aqui, peraí, peraí, opa, opa, opa O quê? Uma esmeralda só? Ah, tá, tá aqui, achei que, sei lá, não ia vir E boa, gente, tamo aqui então, cara, literalmente, full Suzano, né? Obviamente que buga, né? Porque não tem capacete, né? Mas tudo bem Agora eu quero muito ver a moldura, vou prestar atenção nela, galera, que foi uma coisa que eu não fiz, que eu não prestei atenção no próprio item que eu comprei, cara É, só que a gente tem que matar player, né, mano? Então, tipo, é basicamente isso, cara Eu prometo que na próxima partida eu vou jogar, tipo, 4v4, porque daí tem até galerinha e tal, né? Não sei, vamos ver como que vai ser Mas como que eu vou me sair aqui também, né? Assim, aparentemente eu tô quebrando cama, gente Tô conseguindo ruxar e tal, né? Tipo, eliminei o cara do meu lado, quebraram minha cama também Mas tá uma parada legal, tá interessante Então, é isso, eu tenho quase certeza absoluta que o cinza e o vermelho estão fazendo time Assim, mano, uma certeza muito absoluta, tá ligado? Então, a parada vai ficar louca, velho Bom, prestem atenção aí na parada do ladinho aí do Suzano Vamos ver, uuuh, cadê? Cadê? Ah, não apareceu Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Calma aí, calma aí, cadê? Pô, aí é sacanagem Ué? Ah, no modo solo não aparece, cara Que doideira, mano, no modo solo não aparece essa parada, gente Que loucura, mano Nossa, acertar esse cara, eu sou muito mito, vai Sério, tipo, no emulador, acertar o cara que é TNT Eu sou zica do Panto Nelson, cara Juro, olha isso, tipo, olha que tristeza, gente Boa, choquei tudo mais TNT Mas deu certo Bom, reparamos uma parada aí que na versão do... Sei lá, tipo, do solo Não aparece a moldura O que não faz sentido, né, mano? Mas tudo bem, né, cara? É o Block Mengo, né, velho? O cara tá com TNT Ele tá com TNT Muita TNT Filha do mamãe, matei o cara Ok, a gente precisa do... do Amarilos, né? Matar o Amarilos e o K e tal O Amarilos tá ali É, gente, vou ter que jogar 4v4v4 depois, mano Tipo, eu não ia jogar Mas aparentemente não aparece, velho Não aparece a moldura, cara Que estranho, velho Tipo, muito estranho isso, cara Tipo, muito estranho Será que o jogo mal bugou já? Tipo, sei lá, lançou o bagulho agora? Tipo, já deu a louca, tá ligado? Sei lá Bom, vamos tentar explodir esse elo aqui, né? Nossa, tá dando dor de cabeça em mim, cara Meu Deus do céu Pera aí Uou, vai que são os... Joga esse cara aqui pro Void? E aí, mano? De boa, cara? Matei o cara Vamos procurar o cara do Rosa O pouco dessa partida no emulador aqui, né? Ela, tipo, dura um pouco mais, né? As partidas ficam maiores Porque eu sou meio noob, né? Jogando no emulador Tipo, é horrível, cara Sério, não tem nenhuma flexibilidade Não tem nada Tá, eu preciso encontrar esse cara do Pink Ele tá aqui, velho E aí, mano? Que bobeira, velho Que bobeira, parceria Parceria, parceria Parceria, parceria Matei? Não Filha da mãe, velho Filha da mãe Pera, pera, pera Pega ele, pega ele Ele tá ali, ele tá ali Ó, ó, ó Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ah, mano Pelo menos eu tô aqui em cima Então, tipo, tá melhor pra mim do que pra ele, né, velho? Tipo, literalmente, mano O negócio é que, tipo, assim Eu vou usar de novo o dragão, mano Porque esse cara vai ficar fugindo de mim Isso não é nada legal, velho Mano, eu vou usar todos os meus itens que eu tiver, velho Tudo que eu tiver pra usar nesse jogo Eu vou ter que usar, cara Sério Tá num nível desse mesmo, viu? Pera aí Vamos lá, vamos lá Boa, GG, galera Ganhamos, mano 4 camas, 6 kills É, gente Olhando aqui, tipo, tá pegando, mano Tipo, no lobby e tudo mais Vamos ver no modo 4v4v4 Como que vai ser isso aqui Iniciar aqui a partida, então No modo 4v4v4 Vou ver como que a gente vai ser isso aqui, mano Obviamente que eu vou colocar obsidian Porque eu tô na desvantagem Tô jogando numa versão que eu não sei jogar, cara Tipo, é horrível Mas tudo bem, velho Vai dar tudo certo Vamos pegar aqui o nosso gold aqui Aliás, mano Eu vou usar meu gold aqui Pra ficar full, tá ligado? Vamos comprar aqui, galera Machado que a gente precisa E também vou comprar botas ninjas Eu devia ter comprado espada Putz, grila, mano Mas tá bom Tá bom Tá tranquilo Tá favorável Vamos fazer uma kill aqui Pra gente ver como que é o full Susanoo, velho A gente já tá full Susanoo, né? Óbvio que a gente não tá com armadura e tal Aqui, né? No modo 4v4 Que é um pouco mais complicado a gente fazer ela Só que, mano De verdade Não faz sentido Não ter no modo solo, velho Tipo, o Block Mangle Eu sempre lanço as coisas assim, né? Tipo, sei lá, cara Não sei explicar o Block Mangle, cara É uma coisa assim É, inexplicável, né, gente? Eu diria Pera aí Vamos lá Vamos lá Boa, boa Boa Pera Ó, 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 ó Ó, galera Ó, galera Vamos lá Vamos lá Isso aí, mano PVP de frente Pelo menos eu consigo um pouquinho, mano Pera aí, cara Boa, boa, boa Vamos ver, vamos ver Nossa Caraca, mano Que doideira, velho Muito louco, mano Cê é louco Eu curti muito esse efeito, velho Não, mano Chama muita atenção também É muito bonito Comenta aí o que vocês acharam, cara Eu com certeza achei frenético Muito louco Ai, eu preciso equipar uma espada aqui, né? De lava Tava usando uma espada de ferro Bom, vamos aqui, vamos É, tô me virando bem Atendo emulador, cara Fazer o que, né, gente? Jogar, né, mano? Tem que trazer conteúdo pra vocês, né, cara? Tô me virando aqui Então dá o like que é muito importante E é basicamente isso Mano, sério Esse efeito de espada aqui Juro Eu amei, galera Eu não tô falando da boca pra fora não, tá, mano? Tipo, pode parecer que eu tô Mas eu não tô Eu prometo pra vocês, tá? Calma aí Deixa eu pegar esse cara aqui Ô, amigão Ô, ô, ô Volta aqui, cara Que isso, velho Todo bugado Todo perdido Todo louco Maluco Pera aí Eita Preula Preferiu morrer do que perder a vida, será? Tem cara de quem tem parapente Não, não tem Olha, ele morreu Tinha um fantasma dele lá embaixo Ó, tem uns caras ali Do time do Yellow Vamos tentar pegar eles Ó, um foi até simpático Já até adiantou um pouco Subiu essa escada aqui Puts, eu achei que eu ia conseguir pegar você, cara Sério Nossa, eu fui muito ninja agora Honrei o nome da bota ninja, mano Pera aí Caramba Você é muito ruim jogar na balada urbana Você já teria morrido há muito tempo, cara Será que a gente consegue fazer um full diamante aqui? Eu acho meio complicado, né, mano? Porque, tipo, fazendo o modo 4v, 4v4 Tipo, é muito disputado as esmeraldas, tá ligado? No solo a galera gosta de rushar bastante Então, tipo, a galera nem chunca essas coisas, sabe? Nem liga muito pra isso Ah, sei lá Tá, vai, vamos jogar Se acontecer, aconteceu Se não aconteceu, não aconteceu Pera aí, gente Deixa eu vazar daqui Vou até seu upgrade Boa Ok, tá E é basicamente isso Vamos tentar quebrar agora a cama deles, véi Pera Boa Ah, moleque Vamos lá, gente Pera aí E aí, galerinha De boa? Toma o KO aí, ó Pum, 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 pum Boa, 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 boa O maluco joga eles diamante fake no chão Eu tô ficando louco, o cara do meu time Tá, ok, cadê o outro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, muito irado esse Suzano Gente, juro Tipo, é muito fera, mano Ah, tamo se virando, vai Tamo se virando bem aqui na parada, cara Achei que ia ser muito pior, tá ligado? Tipo, é Dá pra gente quebrar um galho por enquanto Enquanto eu não volto a versão do PC E jogar aqui nessa parada Que horrível, mas É a vida, né É o que tem pra hoje Tamo fazendo bastante aqui aqui, hein, galera Tamo jogando bem, mano Vai, eu tô feliz com o meu progresso Vai, eu não vou mentir pra vocês, não, cara Tá bem irado Vai, pelo menos um peitoral do Suzano Que eu tenho que fazer, velho Pera aí Deixa eu vir aqui Não compra, né, ó Tem que clicar muito Ah, já fica, tipo, quase completo Que da hora E também que, tipo, nessa versão Parece que não buga, ó Olha que legal Muito louco, né Na versão do 4v4v4 O bloco migou mais otimizado Eu não sei explicar pra vocês Isso acaba sendo meio estranho, cara Mas tudo bem Bom, vamos que vamos aqui, gente O cara do azul vai correr pra cá, ó Óbvio, né Tipo, o caminho que eu vi ele correndo E tudo mais E... Belezinha, ok Matamos ele aqui Vamos procurar o último amarelo Ah, o amarelo tá pra lá Tá na ilha do verde Que, no caso, é a minha ilha Cara, pilantra, né, mano Na minha ilha dando rolê Ok, GG Três camas, oito kills Ah, me surpreendi, galera Me surpreendi jogando na versão do emulador E aí